Olha só que interessante, lembra aquela área de milho que estava cheio de mosca branca e eu falei que nós não fazemos intervenção química para a mosca branca no milho, por quê? Porque o milho ele não é alimento para a mosca branca, ela faz uma picada de prova, ela não faz postura, as ninfas não se desenvolvem, ela só está de passagem, ela utiliza o milho como um refúgio dentro do processo de migração para outras áreas. Olha aqui o mesmo milho, do mesmo lote, olha aí, já não temos mais mosca branca, nós fizemos aqui duas entradas até agora para pôr cervejo e para cigarrinha do milho. Não fizemos aplicação para mosca branca que precisaria de aplicações específicas, inseticidas específicos para poder controlá-la, então tem isso em conta de que...